Olá, bom dia! Brasil vai receber primeira remessa de vacinas contra a Covid-19 do consórcio Covax Facility ainda este mês. E veja também, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico lança relatório com recomendações sobre a governança das empresas estatais brasileiras. Mais segurança! Policiais fazem capacitação para combater os crimes nas fronteiras do Brasil. Brasil? Essas e outras notícias a partir de agora. O Brasil em Dia está começando. Quarta-feira, 3 de março de 2021. São 8 horas. Nós estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Começa hoje uma nova etapa de distribuição de vacinas em todas as regiões do Brasil. O repórter Tiago Pimenta está ao vivo no Rio de Janeiro com essas informações para a gente. Tiago, bom dia para você. Quantas doses vão ser entregues? Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. O Ministério da Saúde vai distribuir ao todo 1.975.410 doses da vacina contra o coronavírus nas cinco regiões do país. Os voos com as vacinas começaram a sair na noite de ontem de Guarulhos, em São Paulo, onde fica o centro de distribuição logística do Ministério da Saúde. A entrega será feita ainda hoje. Belo Horizonte é a cidade que vai receber o maior lote com 285.200 unidades. O Rio de Janeiro está em segundo lugar com 249.200 doses. E o Ministério da Saúde informou também que vai enviar reforços para atender os índios Yanomami. As equipes vão atender cerca de 500 indígenas no norte de Roraima com apoio à vacinação, testagens para a covid e também no acompanhamento de crianças, gestantes e idosos. Além da vacinação, o Ministério da Saúde informou que reforçou as ações de treinamento dos laboratórios centrais de saúde pública nos 26 estados e também no Distrito Federal para otimizar a testagem para a covid-19. Entre março do ano passado e fevereiro deste ano, esses laboratórios receberam 15 milhões de testes RT-PCR. Renata, eu volto com você. Muito obrigada pelas suas informações, Tiago. E a partir deste mês, o Brasil recebe a primeira remessa de doses da vacina contra a covid-19, fruto da aliança global COVAX Facility. São imunizantes da AstraZeneca Oxford. A adesão ao consórcio internacional foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas com alguns vetos. Com a adesão à aliança internacional COVAX Facility, agora sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Brasil deve receber mais 42 milhões de doses da vacina contra a covid-19. Esta aquisição vai contar com recursos do Ministério da Saúde e também do crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões aberto em setembro passado. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que dava à Agência Nacional de Vigilância Sanitária cinco dias para autorizar o uso emergencial de vacinas. Na justificativa do veto, o presidente afirmou que o item contrariava o interesse público, dispensando a prévia análise técnica por parte da Anvisa acerca da segurança, qualidade e eficácia em cada caso. O COVAX Facility é um instrumento internacional apoiado pela Organização Mundial de Saúde e reúne 160 países que se organizaram para financiar iniciativas de desenvolvimento e fabricação de vacinas, além do fornecimento para países pobres e de renda média. Até o fim de maio, está prevista a entrega de 237 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca para 142 nações, segundo o consórcio. Neste mês, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já vai receber 2,6 milhões de doses vindas do COVAX Facility. Os estados e o Distrito Federal recebem ainda outros 5,8 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e 22,7 milhões de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan. Melhorar as relações com outros países, aumentar a exportação de produtos agropecuários e industrializados, firmar acordos comerciais e promover a imagem do Brasil no exterior. Esses foram alguns dos temas destacados pelo ministro das Relações Exteriores em uma conversa com jornalistas no Palácio do Itamaraty. O ministro fez um balanço da política externa brasileira nos últimos anos. Entre os temas, a atuação da pasta nos acordos comerciais firmados pelo Brasil, na promoção do país como potência ambiental e o auxílio no combate ao novo coronavírus. Na área econômica, Ernesto Araújo destacou o saldo positivo de 50 bilhões de dólares na balança comercial em 2020, mesmo com a pandemia da Covid-19, e defendeu que o país precisa avançar na industrialização. Nós tivemos sucessivos governos, a partir dos anos 90, a partir de meados dos anos 90, que perderam imensas oportunidades de colocar o Brasil nos grandes acordos comerciais, de colocar o setor produtivo brasileiro, sobretudo o setor industrial, nas grandes cadeias de produção. Ernesto Araújo também defendeu a flexibilização de normas do Mercosul para que os países membros possam realizar acordos individuais. O ministro destacou a boa relação com a China, que tem ajudado o Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus, fornecendo insumos para a fabricação de vacinas. Segundo o ministro, nos últimos anos o Brasil avançou na aproximação com blocos econômicos, como a União Europeia e a Associação Europeia de Comércio Livre, sem deixar de dar atenção a parcerias individuais com países como Canadá, Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã. Sobre preservação ambiental, Ernesto Araújo confirmou que o Brasil foi convidado para participar da Cúpula da Terra, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que será realizada em abril nos Estados Unidos. O próprio secretário John Kerry disse que tem muita expectativa de que o presidente, que o Brasil possa estar representado com o presidente Bolsonaro, e não só representado, mas dar sua contribuição, e nós estamos nos preparando para isso. O presidente certamente pretende fazer parte desse esforço. Segurança nas fronteiras. 1.300 agentes públicos de todos os estados brasileiros e de países da América Latina participaram de capacitação para atuar no enfrentamento aos crimes que ocorrem nas fronteiras. Por terra, água e ar, a vigilância das fronteiras do país inclui policiais federais, rodoviários, civis e militares. Em 2020, as apreensões de droga, armas, veículos e embarcações retiraram quase 2 bilhões de reais do crime organizado. E o governo quer unificar a atuação dos órgãos de vigilância para melhorar ainda mais esse desempenho. 1.300 agentes públicos participaram de um curso online, elaborado em parceria com a USP e a Universidade Mackenzie, com foco na tríplice fronteira entre a Argentina, Brasil e Paraguai, região com intensa presença de organizações criminosas e com as principais rotas do comércio ilícito. Agora, com esse nivelamento com todos os operadores, nós vamos ter uma redução dessa diferença das instituições nesse nivelamento e nessa doutrina de atuação frente às organizações criminosas. A capacitação incluiu conhecer como funciona o crime organizado, o processo global dos mercados ilícitos e a cooperação entre judiciário e polícias na gestão das fronteiras. Representantes da Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru, Equador e Guatemala também participaram. São alunos de vários países que agora têm uma rede formada de troca de informações, de troca de conhecimentos que proporcionarão com certeza maior segurança nas nossas fronteiras. Passam a valer a partir de hoje novos valores de pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, definiu a tarifa considerando a variação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 10% em relação ao preço considerado na planilha de cálculos da Política Nacional de Pisos Mínimos de Frete. Técnicos do Ministério da Economia participaram do lançamento oficial do relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O documento traz recomendações sobre a governança das empresas estatais brasileiras. Vamos saber os detalhes de algumas sugestões dessas com a repórter Ana Luíza Prazer. Bom dia, Ana. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse documento traz recomendações para que o Brasil se aproxime do modelo de governança ideal indicado pela OCDE e traz orientações como o aprimoramento da transparência com divulgação de relatórios anuais com mais informações financeiras de custos e das políticas públicas praticadas pelas estatais. No lançamento, o governo apresentou dados sobre essas estatais que em 2019 tiveram resultado líquido de 110 bilhões de reais. O secretário de Desestatização, Desenvolvimento e Mercado do Ministério da Economia comentou esse relatório. Vamos ouvir. No relatório da OCDE vem muito boa hora. A organização assume um papel importantíssimo apontando as melhores práticas para que os países enfrentem os seus desafios de gestão, nos ajudando a obter melhores resultados na administração pública e, por consequência, melhorando a vida de 210 milhões de brasileiros. Renata, desde que assumiu o cargo, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que trabalha para que o Brasil faça parte da OCDE. Segundo o governo, dos 245 pontos necessários para fazer parte da instituição, o Brasil já aderiu a 99 pontos. Eu volto com você, Renata. Obrigada pelas suas informações, Ana. Nesta terça-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou do programa A Voz do Brasil, na sede da EBC em Brasília. O ministro falou sobre temas como os desafios da gestão do MEC após o surgimento da pandemia de Covid-19. Sobre o retorno das aulas presenciais, o ministro da Educação explicou que é preciso garantir a segurança dos estudantes. Vamos conferir um pouco dessa entrevista. Desde o início, a nossa ideia era poder proporcionar aos estudantes um retorno seguro. A volta às aulas não é uma volta a qualquer preço, com sacrifícios e tudo mais. Nós estabelecemos um retorno gradual, observando que o Brasil é um país continental e que existem diferenças nas condições sanitárias no norte e do sul. E a minha orientação é que retorne sim, esse é o ponto, mas, claro, observando as questões dos protocolos de biossegurança. E o Ministério da Educação realiza, a partir de hoje, o pagamento do benefício do programa Bolsa Permanência do ProUni, referente ao mês de janeiro. De acordo com o Ministério, serão pagos mais 3 milhões a 8.546 estudantes que cursam graduação com Bolsa Integral do programa. Cada estudante vai receber o auxílio de 400 reais para ser usado nas despesas com alimentação, transporte e material didático. O Brasil em Dia termina aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri